Ciência do dia-a-dia Ciência do dia-a-dia Como a ciência, a tecnologia e a inovação estão no meio da gente? Você sabe que tem um segundo cérebro? Pois é, um grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Maringá vem estudando a relação entre as células chamadas neurônios que existem no nosso sistema nervoso central e no nosso sistema digestório Quando os neurônios do intestino estão em desequilíbrio podem começar a enviar mensagens ao sistema nervoso central que vão provocar doenças Segundo a professora Juliana Martim Perlis há estudos que relacionam esse desequilíbrio ao autismo Na UEM, porém, os estudos estão relacionados a doenças como o diabetes, o câncer, a colite Segundo a professora, as pesquisas mostram que a presença de uma biota saudável repleta de bactérias chamadas prebióticos e com a presença de probióticos que são o alimento dessas bactérias garantem a saúde do corpo e da mente Temos que pensar muito no estilo de vida no estilo de vida saudável A gente é o que come A saúde, a doença, começa literalmente pela boca Então, cuidar muito com a alimentação saudável Porque o desequilíbrio intestinal pode impactar enormemente no seu sistema nervoso central Ciência do dia a dia Como a ciência, a tecnologia e a inovação estão no meio da gente Uma produção do CNPq Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau